Então fala torcedor pernambucano, fala torcedor tricolor, torcedor do Santa Cruz Futebol Clube É galera, notícias e informações sobre a SAF do Santa Cruz É notícia em cima de notícia, tá galera? Mas antes de tudo eu peço que você deixe o like, se inscreva no nosso canal Ative o sininho das notificações que é pra você não perder nenhum vídeo Deixe o seu comentário, o que você acha Já tem alguns valores estimados, tá galera? Vou estar deixando aqui pra vocês acompanhar tudo, tá? Pra que vocês possam ficar cientes Mas antes de tudo faz isso, dá essa força e me diz aí se você concorda com esse valor Ainda é um valor extraoficial, não tem nada oficial O presidente do Santa Cruz não confirma, tá? A gente tem que se alientar a isso aí, a torcida Porque também tem o acordo de confidencialidade e tudo mais Mas é o seguinte galera O jornalista, o repórter, Igor Moura Da Rádio Jornal Hoje, nesse caso eu tô gravando esse vídeo Quase meia noite, tá gente? Do dia 31 Vai pro ar amanhã, dia 1º Mas vamos lá O repórter falou que teve uma informação extraoficial Que a SAF do Santa Cruz seria vendida por 250 milhões de reais Isso mesmo, torcedor E não tem grandes detalhes Mas a princípio, pelo que foi falado pelo repórter Igor Moura Da Rádio Jornal Mais uma vez eu falo isso aqui, quero dar os créditos a ele É que 220 milhões desse dinheiro Seria investidos para sanar a dívida do clube E esses outros 30 milhões Seria pra fazer uma reforma ali básica no Arruda E também formar um elenco Contratar jogadores Enfim Então Essa seria A situação E na minha opinião galera Não é por nada Mas eu acho um valor muito abaixo Pelo o que o Santa Cruz Representa E também Vou trazer outra informação galera Essa aqui é a informação Que a gente teve né Eu não vou dizer o nome da pessoa Mas hoje Inclusive Teve uma reunião na Argentina Tá galera Teve uma reunião na Argentina E desse grupo Mancuso também está envolvido E Pra analisar propostas também Sobre A SAF do Santa Cruz Porém É mais tratado aí Com pessoas Que é ligada ao Santa Cruz Representa Inclusive Candidaturas Enfim Essa pessoa viajou Não posso dizer nome né Porque O canal pode receber processos Até então Mas O Jaime Fortunato Tinha falado Inclusive Na Rádio Clube Que nem eu disse a vocês né E que essa proposta Seria de Acima de 400 milhões Tá Por um grupo de empresários Mancuso está à frente Segundo informações E Vamos ver Vamos ver no que vai dar Mas porém Eles preferem negociar Com o novo presidente Porque não tem grandes Confianças no atual Presidente Antônio Luiz Neto Então Essas são as duas situações Que a gente vai estar Acompanhando Nos próximos dias E eu vou estar trazendo As informações Sempre que puder Aqui Pra vocês Então Conforme eu disse galera Fiz um vídeo Lembra lá atrás Ainda essa semana Muita gente Ah é balela Tal Mas eu trouxe a informação O Jaime Fortunato Disse na Rádio Clube Inclusive Essa entrevista Pro repórter Jorge Soares Que a SAF Seria uma negociação E hoje seria Uma reunião Lá na Argentina Com representantes De oposição Do Santa Cruz Que a gente não sabe Se tem oposição O clube Que até então Todo mundo apoiava O presidente E depois aparecia Algumas pessoas Mas vamos lá E também Tem essa situação Do repórter Igor Moura Inclusive Eu gravei aqui galera O áudio Tá um pouco baixo Mas confere lá Ele informando Que a informação Extra oficial O presidente Antônio Luiz Neto Não confirma Porém Esta negociação Que o repórter Igor Moura traz É diretamente Com o presidente Do Santa Cruz Antônio Luiz Neto Tá Então essa é a informação Que temos É E a gente traz Aqui pra vocês Galera A gente traz Aqui Pra que vocês Possam ficar Bem atenuados E seria 90% Do passivo Do clube Então Seria 250 milhões De acordo Com a situação Que o repórter Igor Moura Mas aí Vem umas perguntas Torcedor Mas O conselho deliberativo Estimula Que o Santa Cruz Deve mais de 300 milhões De reais Por volta De 300 milhões Então O cara Que comprar Uma safra Por 250 milhões Ainda tem 50 milhões Pra ser pago Então O clube Já vai Ainda continuar Endividado Não faz sentido Porém O presidente Antônio Luiz Neto Diz que A dívida Do Santa Cruz É entre Essa média De 210 220 milhões Então Até aí Tem uma guerra Entre o conselho Deliberativo E também O atual Presidente Do executivo O presidente Do Santa Cruz A LN Então Fica nessa Eu confio muito Pelo que eu vejo Na transparência Dos membros Do conselho Deliberativo Que fala Pra A gente Traz as informações Que a gente Acompanha E no presidente Antônio Luiz Neto É muito Como é que eu posso dizer É pouca informação Que a gente tem A gente não recebe Informações Desse presidente Porque ele gosta Muito De confidencialidade Isso aí Há um ano e meio Ele nem sequer Informa valores Não informa Empresa Enfim A gente não sabe Na minha opinião Galera Se for dizer A tua opinião Leandro Eu acho Que é o grupo De Belitane Eu acho É um achismo Estou dizendo Que vai ser Porque até agora A gente se falou Muito nisso Ricardo Goulart Belitane Que é o presidente Do Bahia Acho que é Eles que querem Negociar Com o presidente A LN E Eu acho Que é esse O grupo Que eu vejo Assim Porque talvez Pode deixar O presidente Com algum cargo E tem tudo aquilo Pois ele só Está fazendo A SAF Então Ele pode escolher Há uma exigência De não sei Mas espero Que a SAF Vindo Na minha opinião Boa parte Dessa galera Teria que sair E não participar Não atrapalhar Porque se trata De investimentos São dinheiro Investido E o Santa Cruz É um clube Que a gente sabe Que tem retorno Pela torcida E massa E tradição Que tem Então É um investimento Na minha opinião Interessante Me chama mais a atenção Uma proposta Acima de 400 milhões Independente De quem for o presidente Mas acho Que valeria Muito a pena Porque o Santa Cruz Tem uma dívida Grande E também teria Que ter uma grana Muito boa Para fazer investimentos Ali no estádio Do Arruda Até mesmo Quem sabe Fazer uma arena Eu acho Que Santa Cruz Precisava fazer Uma grande reforma Deixar o estádio Mais moderno E mais qualificado Ampliar Inclusive Porque a torcida É grande A torcida tem Então isso é o que O investidor procura Então vamos aguardar Para que a gente Possa estar apurando As informações E trazer no dia a dia Aqui para vocês Então galera Me diz aí Qual proposta Te chama mais atenção Você acredita Nessa SAF Que vai sair Com o presidente Antônio Luiz Neto Que vai sair Com o novo presidente Então deixa aí Qual a tua opinião E fique agora Com o áudio Do repórter Igor Moura Falando a respeito Dessa SAF De 250 milhões Essa informação Extra-oficial Que ele teve Então galera Fica na paz Assista o vídeo Até o final Que Deus abençoe Cada um de vocês E deixe seu comentário Deixa o like galera Se inscreve No canal Quem não é inscrito Quem já é inscrito Muito obrigado Chegamos recentemente A 4 mil inscritos E nos ajuda A chegar aos 5 mil Tamo junto galera Felicidades pra vocês Que Deus abençoe E acompanhe o vídeo Fui Fazer um papo agora a pouco Ed Com o presidente Da comissão da SAF Eduardo Cavalcante Conselheiro do clube também Para falar um pouco Da Assembleia Geral Extraordinária E também sobre Esse assunto SAF Ele fez várias críticas Falando Da falta de informações Básicas Para todo mundo Sobre essa questão Da SAF No Santa Cruz Esse processo De transformação Do Santa Em sociedade anônima Do futebol Antes de falar Com o Eduardo Cavalcante Eu fiz algumas ligações E extraoficialmente Extraoficialmente O presidente Antônio Luiz Neto Não confirma Obviamente Até por cláusulas De confidencialidade Tem tudo isso envolvido Mas Eu recebi informações De bastidores Sobre possíveis valores Propostos por Interessados Na SAF Do Santa Quando o Santa Se transformar Em sociedade anônima Do futebol O que é que me passaram É óbvio Eu vou repetir Informações extraoficiais De que a proposta Seria O pagamento Do que o Santa deve Do passivo Que o Santa tem hoje Que gira em torno De 220 a 230 milhões Dito pelo próprio Presidente Antônio Luiz Neto Mais 30 milhões De aporte financeiro Um aporte inicial Seria para o futebol Acredito eu Em alguns Seria também Poderia por exemplo Servir para uma Melhora Pelo menos Primária Estrutural Do Arruda E Seria essa proposta Se a gente fizer O somatório 30 milhões Para essa reforma Inicial estrutural Mais pagamento Da dívida do Santa Seria uma conta De 90% Das ações do clube Girando em torno De 250 milhões De reais Mas repito É uma informação Extraoficial Que me passaram Sem a confirmação Da pessoa Que negocia diretamente Com investidores Com interessados Que é Antônio Luiz Neto E aí